E aí galera, hoje é bonito o nosso pano de fundo aqui, para os nossos vídeos, sem dúvida nenhuma. Estamos na praia de boa viagem aqui em Recife, Recife virou a segunda casa do Ceará, a torcida está aqui ainda, muitos estão voltando, mas outros só voltam uma tarde, uma noite, uma manhã e transformaram a ilha do Retiro numa memória que vai ficar para sempre marcada pelo título do Ceará. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a coletiva do técnico Eduardo Barroca depois do jogo. O Barroca admitiu na coletiva, inclusive uma pergunta minha, a importância do técnico Gustavo Mourinho, ele atribuiu a conquista ao técnico Gustavo Mourinho e aos atletas que se doaram em campo. E olha as aspas aqui do que o Barroca disse. Eu queria deixar esse abraço ao Gustavo e eu vou fazer isso pessoalmente. Ele disse que vai conversar com o técnico Gustavo Mourinho, pessoalmente vai falar para o Mourinho que ele também tem uma parcela e tem mesmo. O Barroca comandou o Ceará em uma partida contra o Sport e o Mourinho comandou em todas as outras. O título tem muito a ver com o Mourinho porque foi ainda sob o comando do técnico Gustavo Mourinho porque o Ceará venceu a partida que lhe deu a chance de ontem ir para os pênaltis e conquistar a Copa do Nordeste. Então, realmente tem muito a ver. Diz mais o Barroca. A base do meu trabalho nesse primeiro momento foi muito mais fácil. Então, tirar proveito do que o Gustavo construiu. Esse primeiro momento foi mais em tirar do que o Gustavo construiu, em trabalhar com o que foi construído pelo técnico Paraguai. Não mexer no que ele construiu de bom, diz o técnico Gustavo Barroca. Então, o técnico Eduardo Barroca sobre o Gustavo Mourinho. Estou misturando, né? O Eduardo Barroca disse isso. Vou sentar aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, o Barroca também enalteceu o Anderson Moreira, o técnico do esporte. Realmente o esporte foi muito bom. É um trabalho já de mais tempo, é um trabalho de maior conhecimento do elenco. Então, é um trabalho um pouco mais estabelecido. Bem mais do que o Eduardo e já era mais do que o Gustavo Mourinho. Então, o Eduardo Barroca está chegando agora, vai precisar desse estabelecimento. Ele enalteceu o time do esporte e o que o Anderson Moreira, que falou na coletiva um pouco antes disso. Mas, na sua coletiva, o Anderson focou mais no ponto de que lamentava que a sua equipe teve muitas oportunidades e não marcou os gols. Então, ele foi mais na ordem, na parte da lamentação. Lembrou que o Ceará jogou com praticamente os mesmos atletas que Natal? Mas eu ontem meio que esqueci a transmissão do futebolês. Mas é verdade, o esporte mandou a Novo Horizonte, um outro time interior de São Paulo, deixou esses atletas treinando. Por isso que eles estavam com muito mais gás, com força total. O Ceará jogou domingo e é uma partida difícil em Natal. O Ceará precisava vencer, o Marroca também lembrou isso, é verdade. Tinha perdido as duas primeiras partidas, inclusive tinha sido derrotado em casa para o Guarani com 3x0. Então, precisava que a equipe jogasse bem, que a equipe construísse um resultado que marcasse os primeiros pontos na Série B do Brasileiro. Então, foi basicamente o mesmo time, né? Basicamente o mesmo time. O que mudou ali? Mudou que o Lacerda, que jogou contra o ABC, saiu e montou o Thiago. O Thiago que era titular da equipe. A mudança foi essa. Chamou a atenção o Barroca também pelo comprometimento dos seus atletas. Falou da doação, que tem a ver também com os atletas terem jogado domingo e tendo dado todo o gás domingo. Também darem o gás inteiro nessa final da Copa do Nordeste. Afirmou que havia um compromisso para terminar com 11 atletas em campo, para que ninguém fosse expulso. Ele disse que achava que isso, entendia que isso era uma condição para a equipe conseguir o título. Então, conversou muito com seus atletas. Isso deu certo. Realmente, o Ceará acabou com os seus 11 atletas em campo. E sobre a conquista, falou que ela traz benefícios, porque os atletas passam a acreditar bem mais, passam a acreditar que é possível que a equipe pode conquistar, pode chegar aos seus objetivos. E o principal esse ano, claro, a conquista de uma vaga à Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a Série B, falou sobre fazer um campeonato de resgate. O Ceará não começou bem a Série B. Então, o Barroca falou sobre a equipe virar o jogo, sair ali das últimas colocações, onde já esteve, inclusive, na lanterna. Chegou à décima terceira e ficar ali entre os primeiros, para buscar ser um dos quatro primeiros. chegar à zona de cima e se manter lá, segundo ele, a chave. O Barroca já teve acesso da Série B para a Série A. Então, ele admite que a chave é você não ficar muito embaixo, ficar sempre ali pertinho. E quando chegar entre os quatro, se manter entre os quatro também. Continua buscando aproveitar o que o Gustavo Mourinho deixou, mas o Eduardo Barroca busca colocar a sua forma de trabalhar. Ele foca em alguns objetivos. Ele citou esses objetivos. O primeiro é a regularidade, a equipe não perder muitos pontos, ser regular dentro da competição. A segunda é a constância, tem muito a ver com a regularidade, mas tem a ver também com você ser constante, jogando bem em sequência. performar, ou seja, atuar com qualidade e obter bons resultados. Ou seja, não adianta performar se isso não for transformado em gols, em resultados, em vitórias, em pontos dentro da Série B. Um dos objetivos, segundo ele, é que as mudanças façam a equipe melhorar e quer ter mais a posse de bola. Ele sabe que isso é um processo. O Mourinho é um técnico mais reativo, os times dele jogam de uma forma mais reativa e para a equipe mudar, passar a ter mais a posse de bola, passar ela a ter a condição de chegada, ao ataque mais vezes, ser a equipe que propõe o jogo, é uma mudança de mentalidade. Isso vai acontecer nos prêmios e aí você consegue fazer uma partida. a outra, a equipe já ou talvez o adversário jogar em casa lembra mais do que tinha antes e começa a ser reativa e aí na seguinte você já consegue. É um processo, um processo que o Barroca deve estar acostumado porque quem é treinador pega equipes com técnicos, com pensamentos e formas de agir diferentes, divergentes, e eu acredito que ele vai, sem dúvida nenhuma, conseguir alcançar esse objetivo de colocar o time para jogar do seu jeito. Aí ele está certo quando ele fala lá dos pontos que eu citei para vocês. Porque se não tiver performance, se não tiver performance, a equipe não vai conseguir os resultados e sem os resultados, daqui a pouco esse trabalho todo do treinador vai para o água abaixo, porque o treinador não fica se não tiver bons resultados. Então, essas questões dos objetivos, regularidade, constância, performance, obter resultados, tudo tem a ver e tem realmente a necessidade de acontecer. Essa foi a coletiva do Barroca que a gente meio que resumiu para vocês e avaliou pós-jogo, pós-derrota no tempo normal, 1x0 para o esporte, mas vitória nos pênaltis, o Ceará há muito tempo não vencer nos pênaltis, são 5 vezes diferentes que o Ceará teve decisões em pênaltis e perdeu e a conquista de sua terceira Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste de 2023. Então, o Barroca estava feliz, mas ele soube dividir isso com o Mourinho, que atuou a maioria das partidas da Copa do Nordeste, todas menos essa como treinador, com os atletas que se doaram em campo, com o propósito que foi colocado ali para frente. Ele não falou, mas é óbvio que a diretoria do Ceará tem muita parcela nisso. Ela merece críticas muitas vezes, todos nós merecemos críticas, mas você montar um time do quase zero para uma temporada, chegar na final do Estadual, foi como foi, poderia ter ganho, perdeu, chegar na final da Copa do Nordeste, conquistar, tem mérito aí. Tem mérito embutido, a diretoria tem mérito, o Mário continue trabalhando assim. E que veja as lacunas, as necessidades do elenco para poder reestabelecê-las, trazendo reforços. Reforços porque o Ceará vai precisar deles para esse restante de temporada, mas precisamos enaltecer o trabalho até agora feito pela diretoria e, sobretudo, no caso das conquistas, pelo Departamento de Futebol do Ceará. Começou lá no Albeci e ele realmente teve inteligência para montar o elenco e para fazer desse elenco um elenco com espírito de vencedor. É difícil fazer um elenco com espírito de vencedor. O técnico tem sua parcela, mas o Departamento de Futebol tem que ter também. Técnicos vão e vêm e se o Departamento de Futebol não tiver força nisso, quando o técnico sai, tudo pode ir por água abaixo. O Ceará tem tido isso, então, o João Paulo, o Albeci, os caras que são dirigentes sem remuneração, principalmente, tem feito a parte deles. Parece e parece da melhor forma possível até agora, eu não vejo como é que eles poderiam fazer melhor com questão financeira de Série B e com uma remontagem geral do elenco do Ceará. Mas, é claro, os atletas em campo, as comissões técnicas, agora o Marroca e antes o Morínico e todo o staff do Ceará tem muito a ver com esse momento de conquista da Copa do Nordeste. Lembrando que não é o principal objetivo da temporada que precisa focar no principal objetivo que é a Série B e terminar entre os quatro melhores e conseguir o acesso. Obrigado.